No vídeo de hoje, você vai ver, Tuzin volta a investigar e vira FBI novamente. E teve Farpas, Topinha, Quebra de Cal, Corinthians vs. God, quem vai levar a melhor? E o PlayHard, que fez desafio para o Hacking, no final de tudo, acabou tolando erro. E o Elting, que revelou as novas regras de contratações de jogadores para jogar a NFA. E o Elting, será que ele já foi banido? Bem, ele revelou essa história na live de ontem, vale a pena conferir. E é isso aí, minha topa, sem mais dialogas, bora começar esse vídeo, Zaz, aqui no canal. Então já se inscreve, compartilha demais para seu amigo, estamos quase batendo 500k discos, bora lá. Só o Topinha passando aqui rapidamente para convidar você ao nosso Discord. Lá a gente discute vários assuntos, como contratação de jogadores, saída, mudança de time, enfim, cara. Muita coisa boa, farpa, tudo, tudo, a gente conversa lá. Então vem para o Discord, a galera está aqui em peso. Acesse aí o primeiro link na descrição, beleza? Desculpa, porque hoje não está na GH também, rapaziada. Tem dúvida chegando aí, tá ligado? Tem uma novidade muito insana vindo aí, família. Não posso falar ainda, mas coisas virão. Foi falado aí, rapaziada. O emote do pirata, o bandeirão, vai vir só mês que vem, beleza? Tamo junto. Vira e mexe eu tenho que responder isso aqui, família? É, basicamente não tem parceria nenhuma com esse canal aí, demorou? Os codiguinhos de lá não são os codiguinhos que a gente envia, fechou? Então não recomendo. E o comunicado da Garena é que o servidor avançado foi cancelado devido a problemas técnicos que encontramos na fase de abertura do servidor. Porém, é importante ressaltar que esse cancelamento não impactará na chegada da próxima atualização do jogo. Pedimos desculpas pelo ocorrido. O desligamento de alguns influenciadores no dia de hoje serve como parte de um processo de reestruturação da Luz Grandes para os projetos futuros. Entrará um novo conceito e mais autoridade para a organização. Salve, tropa. Foi quem está perguntando por que eu tirei um iPhone. Eu tirei simplesmente porque amanhã de manhã eu vou entregar o celular da FURIA. Não pertence mais a mim e eu vou entregar para a empresa. Tamo junto. Boca 2. Eu quero. Eu quero pro Z3. Eu quero também. Boca 2 aqui. Mamute amassando. Estou brincando, né? X, X, X. Eita, trapada. Negão revela o novo jogador do Santos. Mamute da FURIA. Coisa boa. Não sei por que, mano, mas todo mundo tem que fazer essa pergunta, tropa. Mano, não tem amizade com ninguém, hein, tropa. Pode ficar tranquilo, rapaziada. Não tenho treta com ninguém, tá ligado? Com ninguém do jogo. E a única treta, rapaziada, que eu tenho, mano, é dentro do jogo, tá ligado? Mano, pode ser quem for, mano. Eu não vou deixar o cara me matar, tá ligado? Então você tem a treta com o cara, velho, tá ligado? E parabéns aí pro JP Gode, que foi campeão da peneira da TM Sport e vai jogar a Série B da LBF. É todo mundo, mas também é todo mundo. Ninguém é amigo de ninguém. O China tá muito miado. Vai tentar subir aquele Kappa, mas foi eliminado ali pelo JP Gode. Os homens temos aqui. Elimina, eliminado o Moringa ali. Vai esperar o teu inimigo. Ai! Tomou trilhões ali do Jappa. O JP Gode que faz o Buia ali com suas três killzinhas. Tá no show jogabilidade. Mas que leves. Chegando aqui, a Game Housezinha da B8. Coisas leves, tá ligado? Sinuquinha do patrão. Ai, ai. Rapazes, esse filtro aqui do pai da facção. Deixou mais gatão. Coisinha CCPFAC. Então, beijou bem. Fala tropa, beleza? Tchau, pô. Amanhã... É... Quero ver com vocês se a gente não faz live o dia inteiro aí, mano. Vai. Pra gente ir se preparar nos off aí pro dia da Copa, mano. Que boa, rapaz. Eu faço pra isso, eu vou passar. Cancela as lives aí de vocês tudo aí pra nós dar uma treinada. Ai, rapaziada. E aí, que ele já cai com a gente no treino das 16 horas. Eu vou botar o... Eu vou botar o BKR pra jogar uma queda com nós. Vai lá, rapaziada. Mano, nós jogamos o treino do menino todo dia, do brabo, mano. Faz a boa lá, rapaziada. Bora... Será que a gente consegue bater um K de like lá, mano? Se você é inscrito no canal dele, deixa aqui o like. Muito obrigado, tropa. Ele tá emocionado, tropa. Tropa, obrigado, tropa. Chora não, chora não. Chora não, chora não. Obrigado, tropa. Todo mundo aí, velho. Vem na live por causa do Holmes, mano. Muito obrigado, velho. É, muito fofo ele, mano. Muito obrigado, tropa. Ele é muito humilde esse moleque, tropa. Muito humilde. Eu sei que muita gente me pede pra divulgar campeonato solo. Rapaziada, tá aqui. Copinha TQR pra você que quer ganhar um Redmi Note 8. E ainda tem mais. Pois segundo lugar leva mil reais e terceiro lugar também. Então tá aí, rapaziada, a sua oportunidade. Apenas 15 reais por taxa de inscrição. Então não perde tempo. Já acessa aí o primeiro link na descrição pra você se inscrever na Copinha TQR. Mano, deixa eu te fazer uma filosofia aqui, mano. Às vezes a vida, mano. Às vezes pessoas nasceram assim pra apanhar, tá ligado, mano. A gente tenta trazer a nossa melhor jogabilidade. Melhores estratégias. Melhores pessoas, pá, tá ligado, mano. Mano, sempre toma tapa na cara, mano. Nunca dá certo na sua vida. Mas eu já acostumei com isso já, mano. Por isso que você nunca deve desistir dos seus sonhos. Sempre levante sua cabeça igual esse boneco levantou a cabeça agora. Olhe pra cima sempre. E é isso. Tudo vai dar certo na sua vida. Nunca desiste. Quero ver o nego no presencial. Se ele se mijar lá, não é no presencial. Vai se cagar nas calças lá. Esse é o bagulho é doido, tchau. Quando os caras é boiadoado dele, vem, pô. Nego. Ai, mano, eu quero ir pra casa, mano. Você tá chato, pô. Que dá logo um grito na orelha. Morre, ruim. Vem, negão. Vem, negão, me mata. Outro, não. A instaplay. Esse cara vai mandar mesmo assim, nego. Tá ligado. Quem tu mais respeita no cenário? Respeita todo mundo, tropa. Tem que ter... Você não pode respeitar ninguém, não. Claro que sempre tem uma tretinha ali, uma outra, uma faipinha ali, uma outra ali. Mas é do jogo, tá ligado? Não é nada pessoal, mano. Faz respeito a geral, mano. Todo mundo aqui tá atrás de um sonho, tá ligado? Mas não vai prejudicar a carreira de ninguém, mano. Pra tirar o sonho de ninguém. E é assim que tem que ser, mano. Com todo mundo. Não ligo pra MVP, mano. Não ligo. O importante é que seja um cara do meu time, mano. Eu já tô feliz. Que a gente seja campeão. Eu já tô mais feliz ainda, mano. Entendeu? E, mano, tá eu... É... O Bak primeiro, eu segundo, o Jon terceiro. E, mano... Tá nós três. E o Lzinho tá chegando já, mano. Cara, tô nem aí, mano. Tá ligado? Mano, o importante é ganhar, mano. O importante é ganhar, mano. O que é o Lzinho? A Lícia é ganhar. Tropa, não adianta mais chamar ninguém pro time nesse exato momento do bagulho. Por quê? Porque se chamar pro time, ele não vai jogar na NFA. Porque na NFA não pode entrar assim, não. Tu ligado? Só pode entrar agora Quando acabar a temporada, entendeu? Então não pode chamar ninguém assim não Tem que chamar um próprio desconhecido Só se for Tipo, se eu sair do Corinthians Um exemplo, se eu sair do Corinthians E for querer jogar pro outro time, não pode Tá ligado? Pesão Cê tá sabendo da novidade? Cidata macosta Já vai conversar com suas graças Não, não, não A LBFF aqui, o bicho mandou Dizendo que tá ligado aquele Tem um negócio que fica flutuando Vamos rotacionar, vamos rotacionar Vamos rotacionar, vem comigo Tá ligado aquele negócio que fica flutuando Sim, vai ter agora na LBFF Vamos rápido, vamos rápido 50 segundos É pra forçar a trocação Esquece droga Como foi a BDL Mano, teve um bagulho ali Que nós fez Que eu fiquei de cara Acho que nós matou 4 Squad seguido Tropa Foi muito E não era qualquer squad não Fim Faltando a boiar, mano Aqui, ó A partir desse top 3 O time tá mais maduro Na trocação Gostei, porra É isso É isso O Ghost não vai sair da line Tropa Não vai Relaxa Não vai, não vai Nem pra BDL Nem pra load Fica tranquilo Quando eu tomei ban na minha conta Eu desanimei Falei, nunca mais vou jogar esse jogo Queria essa aqui Nunca mais falei jogar Mas por que eu tomei ban? Esse cara me alegou O pava conta Compartilhamento de conta Meio ban O ban mais feio do Frefare Foi meu Ele aconteceu Strong Naquela época dava zero Dava, feio Eu acho que era fácil O par É muito difícil o par Era difícil o par O par, como assim? O par, como assim? O par, mestre O par, mestre Aí tu upava a conta dos outros? Upava contra os outros Entraram na conta dos caras E upava Poxa, mas aí tu foi banido da sua conta Por que? Ué, porque eu compartilhava a conta Os caras me reportaram lá Ah, entendi O bagulho A conta pegar a global É Não, global não, só 3200 Era difícil Aí os caras me reportaram Fizeram o maior impeachment lá O mob também, filho Ave Maria Aí me reportaram também Não, tipo Vários caras começaram a fazer isso Mas me reportaram eu Também não, tipo Também não, tipo É ele É ele Nossa, era muito dinheiro Aquela era, rapaz Era difícil o par Eu, sim, sim Dava, dava Dava, Dava Dava, Dava Dava, Dava Dava, Dava 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 O que você achou No bag de farpando? Achei nada Dava 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 Da sua mãe. Você conhece a sua mãe, né? Xinga ela. Vem aqui na minha live que você nem me conhece. Me chama de... Xinga alguém da sua família, entendeu? Vem e enche meu saco, não. Você nasceu de uma chocadeira? Você tem sua mãe. Respeita sua mãe. Vai, só. Tenho certeza que isso não é a educação que ela te deu, não. Cara. Fica de cara. Mano, olha a foto das crianças. Esse pessoal aí que vem falar mal, que vem falar coisa, não representa. Tenho certeza que não representa o Hudson, mano. Se você é fã do Hudson, acha que você tá representando o Hudson vindo me xingar, você não representa o Hudson. O Hudson não tem nada a ver com isso, mas é gente que vem lá do Hudson xingar, achando. Não tô falando todos, não tô generalizando. Tô falando algum. Que vem aqui no chat falar que é tropa do hype. Pra mim, tropa do hype não é isso, entendeu? A tropa do hype não é vindo xingar os outros. Isso não é tropa do hype. Por isso que, tipo assim, véi. Eu sei da... Quem é o Hudson, eu sei. Entendeu? Então, tipo assim, isso não representa eles. Não representa. Então, se você acha que você tá arrasando, abalando, vindo xingar os outros aqui. Ai, eu sou da tropa do hype. Não sei o que. Esse p***. Isso aí não representa, véi. Isso aí não representa o Hudson. E nem os fãs de verdade dele. Porque se você é fã do Hudson, você não... Né? Tem que rever seus conceitos. E outra. É tudo criança. Porque eu entrei em várias fotos aí me xingando de quê? Que eu cliquei no nome pra ver foto. Tudo criança. Mano, xinga alguém da sua família. Você nem me conhece. Tá vindo aí do Hudson pedindo desculpa? Gente, tranquilo. Eu sei muito bem que esses caras aí que vêm xingar não representam o Hudson e não representa quem é fã dele de verdade. Entendeu? Quem que é esse? BK, bazucão. Esse é mesmo, mano. Ave Maria doida. Perdeu a conta, né, mano? Perdeu a conta. Porque eu vou pegar aqui o negócio da Garena. Que tem como denunciar o maluco. Irmão, seguinte. Se tu que tá nessa partida agora, eu te dou um iPhone 11. Ô, desgraçado, mano. Não é possível, velho. Não é possível isso, mano. O que que faz um cara desse entrar na sala personalizada, mano? Pra admitir... Pra admitir que realmente você é um imundo, mano. Que você entrou pra zoar o negócio. Não precisava de ter feito isso, realmente. Não é mesmo? Então tem que se matar pra admitir que realmente você mereceu morrer. Toma o like. Tchau. Você achou que eu ia te dar um iPhone 11, né? Mentira. Eu torço pra que você seja banido de... Vai, mano. Vai. Vai. Morreu o hack. Tá ligado? Como é que é? E o Tuzin que novamente voltou a investigar. Vai ser a Ergonose, foi? Aqui. Essa aqui era da Laundin. Ai, não é Leandro, não. Laundin. E Radiativo. A última vez que eu falei isso, Radiativo, foi o time da... BDL. Da BDL. Tu sabe, porque eu sou investigador. Então, ó. Já fica esperto aí, Radiativo. Só que, ó. Argonote e Freud. Fica esperto, Radiativo. Fica esperto. Mas é colocado... Ah, já era. Foi uma bala de parada de base. Tropa, eu acho que de novo, novamente, ela acertou, hein? Bora aguardar. E no vídeo de hoje, você vai ver. Vamos matar, vamos matar. Até o banho. Eita, porra! Tuzin, descobre o novo time. Tua cara e o ataque também não tem... Vou pegar uma arma de plasma aqui, mano. Dá pra estar na plasma aqui. Seu galpão também tem, fi. Peguei a estátiva na minha frente. Derrubei um, derrubei um, derrubei um. Peguei a escada na minha finalizou, finalizou. Finalizou. Não consegui finalizar, mano. Tá nos bloquinhos. então eles vêm sozinho pires aí quer juntar os três quatro a engolir aqui ó tem um vermelhinho mano eu acho que é o outro tem um carro azul comigo comecei a tomar tiro mais de um mais de um no mec hein tá o mec pra mim tô no mec dando coisa não bruto tá te avançando fica a ideia só o negão tu vira pra mim ruxando em mim negão tem que eu daqui trilhões ó e no bloquinho aqui no bloquinho aqui dentro pega por aí pega por aí por aí por aí negão por aí na tua frente aí negão atravessou pra aí negão tu vai te dropar ele vai te ruxar pai escuta tem mec ainda mano vai fazer isso também já 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 tem um do mec na frente aqui ó o negão olha assim te desquipinho aqui o meu esquipinho na minha frente tá ligado tô me ouvindo tô me ouvindo tá me ouvindo tá no mec ainda tô no mec que já falei já criança aí ele é negão marcada negão virou pra tu negão virou pra tu negão dá um tiro negão tá marcado tá um tiro tá um tiro Tá um tiro tá avançando De costa pra tu, de costa pra tu. De costa pra tu, nego. Dá um tiro, pai. Vem, vem. Dei pra ele não. Oxe, não peguei. Boa, pô. Fica, vamos lutear junto. Fica esperto com a laudinha, mano. Caralho, meu brilhão. Aí não barpa, não. Se eu tivesse bandeirão, rapaz. Eu nem gosto disso, tá ligado? Eu também não gosto disso, não. Fica brincando. Eu acho que é só que eu fiz a realidade. Eu acho que é moleque. O Fix é o Fix até a hora que o boneco do Fix é buga. Moleque é amigo meu, pai. Eu sou amigo dos caras, tá ligado? Também sou amigo, hein? Não posso, não posso jogar. De jogo não existe amizade, não, filho. As casas da ponta, hein? Vou pegar a casa da ponta, casa azul. Põe a casa da garagem, põe a casa da garagem. Tô falando pra pegar o bagulho. Outro gente separou, outro não sei o que, outro não sei o que. Quase morri ele já, mano. Tô caindo bem sozinho. Poxa, gente, vocês iam caindo bem. Põe a gente, põe a gente. Tem arma, filho. Pra minha frente, casa tirada azul. A outra casa tirada azul, pai. Sem ser. Então, Topinho, aqui eles caíram juntos, mas não fizeram aquela velha e boa trocação que a gente queria, né? Não na queda, não na queda, na queda do avião. Mas, na próxima... Do meu lado, da zero atuíria ali, tá ligado? Vamos pegar galpão, mano. Galpão fixo? Galpão é o mech, pai. É o mech, tô o mech, pai. Tô o mech, pai. Tô o mech, mano. Eu tô lascado, tô lascado, tô lascado. Vou ter que correr lá pra lá. Cara, bloquinho comigo, bloquinho comigo. Tô sem arma. Ó o cara no paraquedas. Vai, passa a visão pra mim. Eu tenho um paraquedas. Tô sem arma, tô sem arma. Eu tenho uma arma aqui na casa de madeira, mano. Eu tenho uma arma na casa de madeira. Dá pra salvar eu, nobro. Dá pra salvar eu. Dá pra salvar eu. Tá pra salvar mesmo? Eu tô sem arma. Pelo ferrinho, pelo ferrinho, pelo ferrinho. Ah, eu tô sem arma. Tô indo. Ah, finalizou, mano. Pô, derrubei um no paraquedas, fiado. Pelo ferrinho, cara. Pelo ferrinho, cara. Bora engolir aí. Bora engolir aí. Já que ele deitou no paraquedas. Eu não tenho visão, pô. Passa a cor, eu voei. Tô virado pra tu, fiado. Consegue pegar por aqui, fiado? Ela vai de trás lá. Ai, não tem visão de ninguém. Também não tem visão de ninguém. Cheguei aqui nos blocos, troca. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Isso é doideiro, viu? Pô, eu subi, viado. Eu subi. Mas esse bagulho de salvar é doideiro. Pô. Não, dá periginho, dá periginho, dá periginho. O cara não lembrou. Tá pra vir, tá pra ir mesmo, tá periginho. Tô fazendo não. Tô fazendo não. Tô fazendo não. Caraca, mas tá. Boa, boa, jogou muito. Ajuda agora, observe o Nobru, observe o Nobru. Tô fazendo não, tô fazendo não, filho. Tô fazendo não, filho. Faz tempo que ninguém conhece. Tem um na, tem um na, tem um na árvore e tem outros dois. Ah, eu fixo, pelo amor de Deus. Teste pro outro lado, viado. Pera, 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 vou jogar a minha, vou jogar a minha. Sai, 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 vou jogar a minha. Pera, eu passei pra ele salva. Dao, UF, dao, UF? Dao, UF, dao, UF, dao, UF. UF, dao, UF, dao, UF, dao, UF. Dao, UF, dao, UF. Únni, pouca, UF, dao, UF. Vai, dei capa ali, tava. UF, dao, UF, dao, UF. Ai, ta okay, tava buxando, fai, rapaz. Dao, UF, dao, UF, dao, UF, dao, UF, dao, UF. Agora bugou meu emote. Sai quebrando logo Calma aí, tá bugando o emote O emote tá bugando Eu morri por causa do desgraçado negão Já era pra mim tá nas caras de madeira Tá indo uma arma faz tempo Aí gato, o emote não para de bugado Que desgranha Mas sai lá tropinha Que esses dois times vão fazer isso na Copa Bem, comenta aí o que você acha a respeito Nos vemos amanhã